Tudo bem, pessoal? Hoje comidade sobre Rustin, filme dirigido por George C. Wolfe, um lançamento da Netflix que já está disponível no catálogo do serviço de streaming e que estreou em Telluride, depois com outro alcance no circuito de festivais como em Toronto, com grande expectativa. Afinal de contas, era um filme produzido pela Higher Ground, do Barack Obama, e também existia toda uma questão quanto à possível visibilidade para a temporada de prêmios. No começo da temporada, imaginava-se que o Rustin poderia brigar, por exemplo, pelos prêmios de melhor filme, só que aí, no desenrolar da temporada, já deu para ver que isso não aconteceria. Na exibição que eu participei de Rustin na estreia no Festival de Toronto, existiu até todo um aparato para abrir uma exceção para que fosse exibido um discurso do Barack Obama, todo um vídeo especial do Barack Obama falando sobre a importância do filme, da parceria dele com a Netflix, da Higher Ground, mas especialmente de Rustin e de como esse filme busca também trazer para consideração a figura do Bayard Rustin, claro, que aí também valorizando muito Coma Domingo, que realmente está muito bem nesse filme e que aí acabou sendo indicado para o Oscar na categoria de melhor ator. Mas para um filme que imaginava-se que poderia ser o principal candidato da Netflix na temporada, eu acho que existiu até uma decepção por conta dessa visibilidade apenas para melhor ator e para a canção original, sendo que a canção do Lenny Kravitz aí para o Oscar não foi indicada. Bom, pessoal, vamos partir do ponto de vista de discussão histórica, reconhecimento e da importância no cinema para a mediação de debates. 1963, Marcha sobre Washington. Se você for pegar livro, filme, documentário, série, Na esmagadora maioria dos casos eu tenho certeza que o destaque vai ser para a figura do Martin Luther King, especialmente para aquele discurso histórico do I Have a Dream. Nesse sentido, pouco é discutido sobre a figura que acaba sendo extremamente importante para a organização da Marcha sobre Washington, que é justamente o Bayard Rustin. Então esse filme vem com um grande objetivo, valorizar a presença do Bayard Rustin. O Bayard Rustin, por muitas décadas, acabou sendo escanteado na própria literatura sobre direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Ele tinha uma postura de ficar nos bastidores, de acabar orientando. Depois, nos anos 80, ele fala sobre isso abertamente. Ele fala que sofreu muito preconceito e tem toda a questão da homofobia, que ele não se sentia confortável, às vezes, de falar sobre isso porque existia uma crítica pelo fato de que ele era gay. Então só nos anos 80 que o Rustin começa a falar sobre isso e aí ele faz toda uma análise do que ele poderia ter feito também nos anos 60, mas que acaba tendo ainda assim uma participação importante. Aí o cinema é fundamental para criar esse tipo de discussão e para criar toda uma estruturação que ela é super vital, que ela é super importante para reconhecimento. Você usa a exposição do cinema para justamente trazer para consideração eventos pouco explorados ou para te dar uma outra perspectiva de um evento muito debatido, como é o caso da Marcha sobre Washington. Então, se Martin Luther King toma conta de todas as discussões da Marcha sobre Washington, Rustin busca fazer isso de uma outra maneira. Rustin busca valorizar a figura do Bayard Rustin. Mas por mais que eu note uma rede de boas intenções do George C. Wolfe e da sua equipe e dessa questão também de valorizar alguém que não estava sendo valorizado e até discutido nessa literatura específica, usando o cinema como essa fonte também para debate, o longa tem problemas gravíssimos quanto ao eixo temporal e localização. Se fecha em 1963, falta conteúdo sobre inspiração, falta muito conteúdo sobre influência e legado. E por mais que eu acredite que um bom modelo de cinebiografias é de lidar com recortes específicos e não necessariamente com o que eu chamo de biografia wikipedia, trazendo melhores momentos da vida de uma pessoa, Rustin tinha tudo isso, só que ele acaba limitando ao máximo o seu alcance. Por quê? Porque se fosse colocar a figura do Martin Luther King como prioridade, o Martin Luther King tomaria conta do filme, então existe até esse cuidado. Como é que você fixa apenas a experiência em torno do Bayard Rustin? Então, apesar dessa boa intenção, o contexto é razoável, mas falta muita coisa ainda, é uma noção básica, é apenas a superfície sobre o Rustin, que ainda assim pode motivar outras pesquisas. Em 1963, enquanto tenta organizar a marcha para Washington, Bayard Rustin, interpretado por Comand Mingo, sofre com racismo e homofobia. Ao mesmo tempo que ele precisa se concentrar para conseguir apoio de líderes influentes, também tenta convencer Martin Luther King a participar do seu evento. O filme faz o possível para colocar o Bayard Rustin finalmente como destaque, como figura central na luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Essa valorização é importante e essa valorização vai gerar também todo um interesse, como eu disse, para saber mais sobre o Bayard Rustin e sobre o seu legado. Agora, o que eu vou questionar muito é a maneira como o filme abre mão da presença do Martin Luther King em muitos momentos, então às vezes você fica só no telefonema, porque sabe que a partir do momento que o Martin Luther King fosse entrar em um filme sobre a marcha sobre Washington, ele seria o principal destaque, ele tomaria conta das atenções, então o filme limita o uso do Martin Luther King para buscar a partir disso lidar com bastidores, a organização, o Bayard Rustin, mas falta muita coisa. Falta conteúdo sobre origem, falta conteúdo da década de 40, 50, dificuldades, luta. Alguns flashbacks são até apresentados, mas com conteúdo que eu considero decepcionante, só para marcar assim, olha, um determinado evento da vida do Bayard Rustin aconteceu, está aqui, vamos pular para a próxima etapa. Então o foco é de limitar o alcance para te dar uma outra perspectiva da marcha sobre Washington, o que é razoável, porque se você for pegar, por exemplo, uma HQ que eu gosto muito, que é a marcha, vou deixar o link na descrição desse vídeo, você vai ter um panorama da relação do Martin Luther King com o John Lewis, e é excelente nessa perspectiva. Se você for pegar um outro, uma série documental, por exemplo, que eu gosto muito, da PBS, Eyes on the Prize, pegar o episódio da marcha sobre Washington, olha, você vai ter toda uma consideração feita sobre a conferência da liderança cristã no Sul e o cenário em torno do Martin Luther King. Rustin, como filme, poderia lidar com vários personagens, poderia lidar com várias considerações, mas não faz isso. O único interesse é focar como o Bayard Rustin organizou a marcha sobre Washington. A tradição do teatro do diretor pode ser notada na maneira como ele busca as interações de Rustin com outros líderes. O grande destaque, então, é para o Comandomingo em uma grande atuação. Como ele se torna o centro das atenções? Todas as relações e decisões precisam do seu aval, o que é impressionante pela carga de responsabilidade acumulada. Que a história é forte, importante, que merece ser discutida e levada ao cinema, eu penso que isso é incontestável. A forma como o roteiro de Rustin é desenvolvido, no entanto, tem problemas para lidar com o fluxo temporal, com os saltos que existem e a própria ambientação, que eu considero decepcionante para um filme histórico desse sentido, em que você vai ter um grande discurso, um discurso-chave, que é mal organizado e mal montado também. Sem contar que, em um determinado momento, a vida pessoal do Rustin, já que é um filme sobre o Rustin, precisa ser discutida, e aí você começa a ter pontuações que não são necessariamente absorvidas no geral no roteiro. Por exemplo, o Rustin era gay, então isso é colocado para análise durante vários momentos, com todo um teor de preconceito da época, mas nunca necessariamente avançado, não só pela falta de tempo, mas pela maneira como o filme encontra muitas dificuldades de vincular isso com a questão do movimento dos direitos civis. Os flashbacks definitivamente não ajudam e chega num momento que você tem uma reunião com vários e vários líderes e parece que os líderes só estão ali, na verdade, para mostrar quem é quem e para não deixar ninguém de fora. Só para dizer assim, olha, as principais lideranças pelo menos estão num filme sobre o Rustin, pelo menos estão ali participando da organização da marcha sobre Washington. Uma boa intenção, não tão bem executado, mas que ainda assim eu tenho que falar muito bem da atuação do Comando Mingo, que merece esse reconhecimento que vem conseguindo na temporada. Para Rustin, nota 6. O filme está no catálogo da Netflix, boas intenções, penso que precisaria de um roteiro bem melhor para lidar com toda a carga e peso da marcha sobre Washington. Isso já foi feito de maneira extraordinária na literatura, em documentários, em outros filmes. Aqui parece que falta conteúdo e que a limitação do campo de alcance apenas para a perspectiva do Rustin acaba sendo um ponto bem prejudicial. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!